Oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! E chegou o dia de eu começar a renovar meu quarto aqui, ó, no estilozinho rústico, né? Então, vem comigo que eu vou fazer um tourzinho como é antes e como que vai ficar depois, gente. Então, eu vou fazendo as peças aqui, vou compartilhar com vocês as reformas das peças e depois eu vou fazer o tour completo pra mostrar como que vai ficar, tá bom, gente? Então, vem comigo e vamos começar a reforma do meu quarto. Então, ó, meu quarto tá assim, ó, sem graça, né, gente? Ó, eu tenho esse guarda-roupa aqui que é da casa, né? Um guarda-roupa planejado e daí tá desse jeito, ó. Tudo sem sal e sem nada, né, gente? Tudo sem sal, sem açúcar, esse negócio. Então, eu só tenho a cama aqui no quarto e esse guarda-roupa. Então, eu vou deixar esse quarto super aconchegante, estilo farmhouse e vou deixar lindo e maravilhoso, viu, gente? Como vocês já viram aí, ó, eu achei um monte de peças e esse caixote que eu achei hoje já vai servir pra decorar meu quarto também. Tudo que eu achei, gente, eu achei tudo pra decoração do meu quarto. Vou pintar essa parede aqui também. O guarda-roupa não vou pintar que ele é beijinho. E a minha cortina ali é com varão de bambu. Essa aí vai ficar, eu só vou trocar a cortina, vou colocar uma de linho pra ficar bem legal, né? Então, gente, é isso aí, o tour do meu quarto antes. E vamos lá, gente, que tem muita coisa pra fazer nesse quarto. E eu já vou começar hoje aqui, ó, pintando dessa parede que eu quero destacar ela. Que aqui vai ficar a cabeceira da cama, eu quero colocar a cama pro lado de cá. Então, vamos lá em que hoje vai começar a reforma do meu quarto. Gente, olha isso aqui que eu achei aqui, ó. O pessoal jogou pra fora alguma coisa assim. E eu já achei esse negócio aqui, já tô com uma ideia bem legal. Pra poder fazer uma decoração lá pro meu quarto. Vamos levar então. Gente do céu, vocês acreditam que eu tive que levar na mão quatro quadros aqui de casa? E eu tive que levar na mão, porque não coube lá no meu carro. E daí, eu fui levando, parando, levando e parando, mas consegui levar até lá em casa. Agora, eu vim buscar o meu carro. Então, olha aí, gente, como que é legal esse negócio. Ó, ele tem esses pezinhos assim. A pessoa tinha colocado um cano 50 pra deixar essa peça mais alta. E você é capaz de imaginar onde eu vou colocar essa peça, gente? Lá no meu quarto? Eu já sei aonde, viu? Olha que lindo que é. E tá em perfeito estado. Não tem cupim, não tem nada, gente, assim de estragado. Só tá feio mesmo, sujo, que ainda vou bater a vape nele, lavar. E depois vou pintar ele e vou deixar ele lindo, maravilhoso, gente. Me acompanha aí, que vocês vão ver a decoração do meu quarto no final de tudo. Que vai ficar muito lindo, viu? E ainda tem essa outra peça aqui pra usar, pra colocar lá. Tem mais essas aqui que eu vou fazer as prateleiras. E fora as decoraçãozinhas que eu já consegui pra colocar lá. Vamos junto aí, ó. Confira como que vai ficar meu quarto no final. Não vai ser hoje, né? O turno quarto. Que eu falei pra vocês que eu vou reformando as peças e vou fazendo os vídeos. Como que eu reformo. Gente, eu vou compartilhando. Igual eu fiz na minha cozinha e na minha copa. Eu fui fazendo as peças, colocando no lugar. E depois que eu fiz o tour. Então, no quarto vai ser a mesma coisa, tá bom, gente? Eu já tô com tudo idealizado aqui, gente, viu? Com o jeito que eu vou decorar meu quarto. E tem uma peça, gente do céu. Eu já achei uma peça que é a coisa mais linda que eu tava querendo, gente. Que eu tava querendo. E fica aí que vocês vão ver. Depois, no final, a cereja do meu bolo. Vamos lá, então. Pitar a parede. Passei uma de mão, só que tinha ficado fraca, né? Daí, gente, olha lá que cor bonita que vai ficar, né? Vai ficar legal agora com essas três bisnagas no branco gelo. Três bisnagas verde escura no branco gelo. Vai ficar legal agora. Vamos lá, então, passar a segunda. Então, gente, eu tenho essas duas partes aqui, ó. Que eu peguei daquele guarda-roupa desmontado lá na rua. E vou fazer a cabeceira da minha cama com essas duas partes, ó. Já cortei a sabuinha pra colocar no buraquinho aqui, ó. Então, gente, eu peguei uma dessa aqui, ó. Que é de guarda-roupa, sei lá, MDF, né, ó. E lixei aqui, ó. Ficou desse jeito, que essa parte aqui vai ficar aqui no meio, ó. Então, agora eu vou lixar a outra pra depois colocar. Então, olha aí, gente. Já passei duas mãos de tinta, né? E tá assim agora, ó. Já sequei aqui com o secador pra agilizar, ó. As duas partes, né? Essas partes que devem ter um metro e dez, mais ou menos, cada uma, né? Então, vai ficar uma cabeceira assim, bem larga, né? Maior do que a minha cama. Então, olha aí. Agora eu vou dar uma lixada nela. Vou usar uma lixa oitenta e vou dar umas desbastadinhas, assim, ó. Na minha esmerilhadeira, eu vou usar essa lixa aqui, ó. Essa adaptador de lixa, que vem com velcro aqui, ó. E vou usar a lixa número oitenta. Que eu tenho aqui, ó. Essa é número oitenta. Que você adapta ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Tá pronta pra lixar agora já, ó. Que legal, ó. Tá vendo, gente? E agora eu vou dar um desbaste na minha cabeceira. E agora eu vou dar um desbasteira aqui. Música Agora eu vou mexer a outra Música Já aqui ó, essa pecinha ficou assim Pra colocar aqui no meio, ó Tá vendo? Então vai ficar bem assim agora Música Então agora vamos Agora vamos pregar a tabuinha aqui, agora vai ficar desse jeito, ó Música Tem que tirar a grade, tirar aqueles pés lá que não é dela exatamente, né? Então eu vou preparar agora o estrado Pra colocar o colchão em cima e depois poder colocar as minhas cabeceiras, né gente? Gente, isso aqui é só uma palinha do que vai acontecer nesse quarto, tá bom gente? Por enquanto eu vou parando por aqui nesse vídeo E no próximo vídeo eu já vou transformar mais uma coisa Ainda tem aquele cachotinho que eu achei que eu vou usar no meu quarto também Tem um monte de coisa pra fazer, gente Isso aqui é só a primeira parte da transformação do meu quarto, tá bom gente? E olha lá, ó Ainda tem uma cama de solteira ali pra me transformar depois ainda Que eu já tenho ideias do que eu vou fazer com ela E espero que vocês gostem do vídeo aí, gente Deixa o seu like, se inscreva no canal E me acompanha aí que vai ter vários vídeos Até chegar lá no final da transformação pra fazer o tour, tá bom? Porque tem muita coisa aqui, ó Pra transformar, pra reformar Pra poder colocar lá dentro do meu quarto, tá bom gente? Isso aqui é só hashtag primeiro vídeo, tá bom? Um beijo no coração de cada um Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau Tchau